Toda vez que eu pintai no seu pensamento Se lembre que eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo E nada vai nos separar E a lembrança do teu beijo é a razão do meu sorriso Mesmo que ele vá embora toda vez que eu desligo E a distância se transforma em combustível da saudade Mais uma noite Que eu terei trabalho pra dormir Se você vier Eu te faço um café Fico acordado a noite inteira Me apaixonado de novo por você E se você vier Eu juro se você vier Um demorado beijo Eu te conquisto outra vez Toda vez que eu pintai no seu pensamento Se lembre que eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo Nada vai nos separar E a lembrança do teu beijo é a razão do meu sorriso Mesmo que ele vá embora toda vez que eu desligo E a distância se transforma em combustível da saudade Mais uma noite Eu terei trabalho pra dormir Se você vier Eu te faço um café Eu te faço um café Fico acordado a noite inteira Me apaixonado de novo por você Se lembre que eu quero Eu te faço um café Se você vier Amém.